Testando o microfone K35 Bom pessoal, esse aqui é um microfone de lapela super baratinho Ele vem acompanhado de manual Cabo para carregamento tipo C Tem dois microfones nessa versão que eu peguei E aqui o seu conector Então tipo ele não tem bluetooth Simplesmente você vai conectar por esse P3 aqui É compatível com caixa de som, notebook, computador, celular, câmera Tudo que tem P3 Qualquer coisa você pode estar comprando um adaptador Tem vários tipos de adaptador para P3 Que vai para USB Que vai para entrada de celular Que vai para P10, P1 Sua estrutura aparentemente é muito boa Ele é bem bonitinho Vai vir com umas fitinhas uma você tira Aqui é um carregamento tipo C Temos o clipezinho Esse clipezinho eu posso ajustar na direção que eu quiser Mais ou menos Eu não posso ajustar esse clipezinho na direção que eu quiser exatamente Mas eu posso engatar ele aqui e virar um pouquinho É interessante É um material de qualidade principalmente pelo preço barato Olha aí pessoal Microfone interessante É para ele ser dinâmico Ou seja Não é para capturar muito ruído E também não é para capturar barulhos que vai ter aqui ao redor de casa Então vai ser bem legal usar esse microfone no canal Porém eu não estava conseguindo usar Até que eu fui testando, testando várias estratégias e fui aprendendo Eu usei ele para karaoke Usei ele então em caixinhas de som Inclusive no desenho tem Onde você vai engatar em uma caixa de som Quando estiver ligado Você vai começar a falar Vai sair na caixa Você pode cantar, fazer várias coisas É muito maneiro Para ligar ele Você vai apertar aqui Ele vai fazer essas luzinhas verde e vermelha para parear Mesma coisa do microfone Ele vai fazer vermelho e verde Depois de pareado vai ficar aqui verde e azul forte O azul forte é o ideal para você usar Ele é um dinâmico e um pouco eco O verde ele tem um pouco de eco Uma capturação de ruído Não sei porquê E o azul claro Deixa eu ver aqui Aqui ó O azul claro Ele captura muito longe É bom para a pessoa que quer gravar Só que se tiver um barulho meio perto Digamos assim Dois metros ali Ele vai capturar também Então por isso que eu indico você usar o azul forte Que para mim é a melhor opção aqui desse microfone Eu posso estar usando ele aqui na mãozinha Colocando aqui né Vai ficar bem maneiro Enfim, sua estrutura é boa O preço é excelente Mas e o som? Será que é razoável? Vamos testar Como vocês podem ver Aqui na minha casa está chovendo Ou melhor lá fora né E eu estou usando esse microfone de lapela nesse momento Eu apenas conectei ali no meu celular Aquele P3 Na entrada do fone Que simplesmente já está capturando Cara É simplesmente sinistro Eu posso Peguei o microfone errado Não sei nem se capturou Como vocês vêem Está chovendo lá fora E provavelmente Não vai capturar muito Esse barulho de chuva Esse ruído Ele vai focar aqui na minha voz O que é excelente Vai me ajudar bastante Eu conectei ele Diretamente no meu celular Ali na entradinha Do fone Então esse P3 Está conectado ali Para ajeitar Temos vários jeitos Eu indico você colocar mais ou menos aqui Dessa postura Ele captura um som bem melhor Ok Tem bastante vídeo aí no YouTube Que captura ele lá fora Para ver como é que é Simplesmente foi sinistro Ajudou bastante o cara que estava gravando Então ele tem bastante ofições de ambiente Pode ser usado para um show Uma palestra Assim como diz Claro É um microfone bem baratinho Então não vamos dar Nossa Tantas expectativas Ele vai até 20 metros de longitude Então eu posso Falar daqui Até lá naquela pia Até mais no caso E vamos ver se Isso realmente funciona Se vai mudar alguma coisa Eu vou estar me afastando E vocês vão vendo Se a voz Vai ficar baixa Ou alta Maneiro né Então O que eu tenho para dizer desse fone Simplesmente é espetacular O preço dele Debate bastante É um preço razoável Um preço bacana Diz aqui na caixa Ter timbres Ter equalizadores Então se ele tiver mesmo Já dá boa Ajuda bastante Na vocal Ajuda bastante aqui Para capturar a voz Vocês vão ver aí Ou melhor Já estão vendo né Como que ficou Essa capturação Como que ficou esse som Agora vamos testar Um pouco das outras funções A função A função azul clara É essa função aqui Simplesmente Eu não lembro exatamente O que ela faz Mas vocês vão ver Que a voz já está mais diferente E a função verde Essa função verde aqui É a que eu não gostei tanto Eu prefiro azul forte Né Tem azul clara E azul forte A função verde É bem mais estourada A função azul clara É boa Mas fica um pouco mais baixa Então é para aquela pessoa Que gosta de falar alto Ou como eu disse né Se tem mais longitude Muito barulho aí Perto de você Agora a função azul forte É a melhor Porque ela tira o ruído Aparentemente E deixa ali A tua voz com destaque É um avanço Muito extraordinário Então cara Eu indico demais Esse microfone aqui Inclusive vou usar Em alguns vídeos Porque eu comprei um De mesa e tal Só que aquele ali Ele não é dinâmico Ele é sensitivo E desse jeito Não pode ter barulho Aqui em casa Senão vai sair no vídeo Então é como se não fosse O microfone Só vai ajudar no som Nesse caso Quando tiver barulho Tiver chuva Eu vou usar Essa belezinha aqui Sim Dá para conectar os dois Ao mesmo tempo Então eu posso Fazer um vídeo com alguém Posso Fazer alguma Entrevista Posso cantar com alguém Uma caixa de som Um karaokê e tal Muito maneiro Espero que tenha gostado Curtido também E fui Então eu vou fazer um pouquinho E se você for Se eu for Para a Mega Blast É umayo E se eu for E se eu for E se eu for E se eu for